Música Gente, já no núcleo de criação aqui da Enjoy, na criação de estilo, a gente está vendo aqui toda a equipe trabalhando E a gente vai tentar conversar um pouquinho com a Rose e atrapalhar um pouquinho o que vocês estão fazendo Para vocês me contarem um pouco de como é que é o trabalho no dia a dia Rose, a gente está vendo aqui a diversidade, vocês praticamente trabalham com três coleções ao mesmo tempo Me conta um pouquinho Na verdade a gente trabalha com três ao mesmo tempo porque tem O que está na loja a gente tem que administrar o que se está vendendo, se não está O que fez mais sucesso para a gente acertar cada vez mais ou não errar de novo aquilo que não vendeu Temos que administrar o que está fazendo, modelagem, aprovar modelagem Acertar tudo que está em desenvolvimento para o verão, que começa agora em julho E tem o futuro, que é o próximo inverno, que começa em fevereiro de 2012 Para a gente o verão funciona muito bem, a gente faz muito sucesso no verão As estampas, a coleção está assim É para contar alguma coisa da coleção ou é tudo segredinho? Porque acho que é melhor você... Não, gente, se ela está em dúvida disso, imagina a gente Lógico que a gente quer saber, se você quiser contar alguma coisa Quer contar alguma coisa, Adriana? Vem aqui, Adriana, conta para a gente Como é que vem esse verão 2012 da Enjoy? Qual é a aposta de você? É a nossa coleção, o tema é Galdia Então a gente se inspirou todo nos anos 70, na leveza dos anos 70 Mas é um... os anos 70 é mais leve, mais clean Ele não tem nada de hippie, ele é um pouco mais sofisticado Então a coleção está bem leve, refrescante Com uma cartela bem colorida, inspirada nos mosaicos Então acho que está bem legal E vamos vender muito, vocês vão amar Não é, Rosa? A gente está apostando É bacana a gente falar dessa ideia